Bem-vindos, Zerdinhos Fãs de Jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes. Vou dar pra vocês hoje umas noções do mapa de escolta, começando por Gibraltar. Na verdade, são noções gerais de jogo, mas principalmente pra roll de tanque. Como nós temos apenas um tanque hoje, a função toda de tancar foi deslocada pra esse indivíduo. E se essa pessoa não tiver noção do que ela tá fazendo, ela vai afundar o time com força. Então vamos lá, porque tem muito a ser falado. Pegar o Reinaldão aqui pra nós. Então galera, é o seguinte, posicionamento, velho. Tô usando Gibraltar como exemplo, mas tudo que eu falar aqui pode ser extrapolado pra outros mapas. Primeiro, quem dá o combate na carga, quem contesta é o tanque, quem põe o pé é o tanque. Todos os DPS e suportes podem ficar aqui em cima, tem cover, é um lugar mais confortável, é um lugar mais tranquilo pra você trabalhar, você vai ser menos alvejado. Então o seu tanque vai ficar ali embaixo, mas você vai tá curando e você vai tá causando dano no time adversário normalmente. Coloquei um bote ali, uma briguinha, a briguita tá trazendo a carga e o primeiro ponto de contestação é aqui. Não precisa ficar com medo, muita gente tem medo e enquanto a carga vem vindo, o tanque vai recuando, né? Como se precisasse, como se tivesse medo, né? Do dano que tá recebendo, da pressão que tá recebendo. Não, você encosta na carga e fica, e confia no seu time pra te curar, confia no seu escudo pra te manter vivo, pra absorver dano caso você esteja com pouca vida. Em última instância, confia no pacote de cura que tem aqui atrás, você vai correndo lá e pega, tá? Mas você não dá espaço pro time adversário recuando, né? Especificamente de Reinaldão, como ele fica mais lento quando puxa o escudo, você pode se mover dando pequenos pulinhos e abrindo o escudo caso você necessite, tá bom? Esse ponto de contestação aqui, isso é muito importante pra todos os mapas, tá? Ele é bem perto do respawn do time atacante, preste atenção nisso. Sempre que o respawn tá perto do time atacante, a vantagem é deles. Então brigar por esse ponto aqui, por essa contestação de carga nesse lugar, é desvantajosa pra gente. E eventualmente a tendência é que a gente caia, o time de defesa caia, tá? O segundo ponto de contestação vai ser aqui atrás. Aí é pertinho do ponto de entrega, é pertinho do nosso respawn e aqui tem uma curvinha, ó. Sempre que tiver uma curvinha é vantajoso porque a carga tá chegando, eu posso parar essa carga aqui sem ficar me mostrando pro time adversário, entendeu? Eu posso simplesmente usar a minha presença aqui, o meu pezinho aqui, pra carga não avançar mais. Lembrando que no Overwatch 2, modo de carga, terreno é pontuação. Cada centímetro que o time atacante tá avançando, eles estão pontuando. Então eles estão chegando aqui, é a hora do tanque defensor pisar. Contestou, tá vendo? Não tô exposto, tô contestando a carga, não vou deixar os adversários chegarem por aqui, vou ficar balangando o meu martelo, posso usar a carga de cover, devo usar a carga de cover também. E é assim que se joga de tanque no começo. Eu vejo muita gente gastando tudo, tá? Tudo quando a carga já chegou no ponto. Então o time adversário, o time atacante, tá empurrando a carga, eles conseguiram vencer toda essa resistência que a gente impôs, conseguiram vencer minha função de tanque. Outra dica com o Reinaldo, claro, a gente sabe, né, que quando a gente passa aqui com essa investida reto, é muito perigoso. Então, se você quiser investir direto na carga, né, e dar essas batidinhas bem curtas, é vantagem. Então a carga tá aqui, por exemplo, você dá essa investida curtinha, pregou o cara, beleza, não pregou, paciência. Noção geral da galera. Time atacante acabou de entregar a carga, para de lutar pela carga, cara. Eles acabaram, né, eles estão no ponto zero, eles estão na linha de partida, na linha de largada. O spawn deles é logo ali, pra que você vai gastar ultimate, pra que você vai, né, fazer aquele overextend, se arriscar pra caramba, pra contestar essa carga que tá do lado da base deles. Deixa vir um pouco, e aí você vai ter zonas de contestações um pouco melhor. O time adversário, o time atacante, vai demorar mais pra chegar nessa carga. Vamos dizer assim, caso você queira gastar seu ultimate, suas habilidades, pra fazer essa contestação, né. Aqui, nesse miolo, é um primeiro lugar muito bom de contestação. E quando a carga tá chegando por aqui, é um bom segundo lugar de contestação, né. O segundo lugar é o lugar B ali. E mais uma vez, nós temos, como já mostrei pra vocês, uma beiradinha. Quando a carga estiver aqui, você pode se colocar nessa beirada, caso você esteja tomando bala pra caramba, queira se proteger, você tem essa beirada aqui, pra poder pisar na carga, e ao mesmo tempo não ficar tão exposto. Fechou? Essa é uma ideia simples, é uma ideia básica, mas que muita gente jogando de tanque, já que agora nós temos um tanque só, tá faltando, tá faltando na ranqueada. Os caras ficam com medo de meter o peito na carga, de ficar aqui contestando. Então, enquanto o time tá puxando, eles vão recuando. Ai, meu Deus, o time tá vindo. Tô tomando muito dano, meu escudo vai quebrar. E aí eles começam a recuar. Começou a recuar, dá espaço. Quando dá espaço, você tá cedendo pontuação, você tá cedendo tempo, você tá cedendo possibilidade do time adversário entregar a carga e ir ainda mais longe, tá? Então, é um vídeo básico, mas um vídeo de noções preciosas, que vai ajudar muita gente. Eu que tô vendo na internet, a galera tá realmente precisando. Nem todo mundo joga Overwatch 1, nem todo mundo tem aquela maldade, né, que a gente desenvolveu aí durante alguns anos de Overwatch 1. Vale lembrar de maldade também, o abalo terrestre do Ryan passa debaixo da carga, então, se o cara estiver pegando cover aqui atrás, é a mesma coisa que não esteja pegando nada, é a mesma coisa de nada. Então, é isso. Pra galera que tá chegando novinha agora no Overwatch 2, por estar de graça, por ser um jogo fantástico, espero que tenham gostado das dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho